Temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios agora a vereadora Márcia Tasquete. Vereadora, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Bom, é sempre um prazer estar aqui no Radar de Notícias, com toda essa produção maravilhosa e com todo o público aí que nos assiste, porque também são pessoas cativas, né? Isso aí. Então, boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece a presença da senhora. Bom, antes que eu me esqueça, né, já quase 10 para 7, Você que está nos acompanhando pela TV Guarulhos, quando der 19 horas, não esqueça, venha para as redes sociais, a vereadora aqui, temos muitos assuntos para tratar, ela vai ficar com a gente aqui mais alguns minutinhos para além das 19 horas, então não esqueça. E se você que está pelas redes sociais, já deixa o seu like, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe essa entrevista, muitos assuntos aqui com quem você acredita que possa se interessar por um debate público sobre a cidade de Guarulhos. Vamos lá. Vereadora, quero começar perguntando para a senhora, Por que a senhora trocou o PP pelo PRTB nessa última janela partidária? É, na verdade, o PP, embora sempre foi meu partido do coração, né, eu tive um problema muito sério com a presidência, né, do PP, porque, assim, nada do que a gente solicitava era respeitado. Infelizmente, mulher no PP não tem tido o mesmo respeito que os homens, quando o homem fala, faz, quando a Márcia, que é mulher, fala, embora seja vereadora eleita, dificilmente era ouvida, quer dizer, nunca fui ouvida, né, e também a situação da gente não ter uma sede aqui, isso é um absurdo, porque o partido político, ele não pode estar na cidade a cada quatro anos, ele tem que estar na cidade discutindo política nos quatro anos. Então, assim, por vários desentendimentos nessas questões com a presidência, que acredita que partido político é só de quatro em quatro anos, eu preferi ir para um partido que tem sede, um partido que aparentemente está me respeitando e acredito que o PRTB 28 vai fazer uma bancada boa aí e vai continuar na cidade discutindo políticas públicas. Vou pegar a carona no finalzinho da resposta da senhora, né? Atualmente, né, o PRTB tem três vereadores no partido, certo? Sim. Queria que a senhora fizesse para a nossa audiência uma estimativa de quantos vereadores vocês acreditam que podem fazer, qual a expectativa do partido para essa eleição. Então, assim, pelo número, o presidente fala que pode ser feita uma terceira cadeira. Eu sou muito realista, eu entendo que nós faremos duas cadeiras e pode ser que faremos uma terceira numa sobra, né? Porque como tem vereador de cadeira, vai ter um, eu acredito que vai ter os puxadores de voto, então pode ser que a gente faça, sim, uma terceira cadeira na sobra, mas nós temos lá, além de vereadores de cadeira, que sou eu, o Marcio Sasquete, o Elton Bezerra e o Paulo Roberto Sequinato, nós temos um corpo muito bom também, né? Nós temos pessoas lá que, com certeza, terão votos e, quem sabe, não passe um vereador. Então, assim, a disputa vai estar bem acirrada, bem acirrada. Vereadora, já tem alguma espécie de definição sobre qual pré-candidato à prefeitura o partido vai apoiar? Ou, se não tiver do partido, a senhora já se definiu quem a senhora deve ou gostaria de apoiar? Então, nós estamos, eu vou seguir a orientação do partido como eu sempre fiz, eu sempre segui a orientação do PP, né? E eu acredito que não dá para você seguir, andar fora do partido, não tem como. Uma que dá infidelidade partidária, no meu modo de entender, dá infidelidade, e outra que você tem que andar conforme todo partido vai andar. Eu acredito que o partido tem uma reunião agora, por esses dias, com o candidato Jorge Wilson, para definir se é com ele que vai seguir ou não, e eu vou seguir a orientação do partido. Perfeito. Vamos começar aqui com uma, entrando na parte política, né? Para perguntar sobre votações, posicionamentos da vereadora. Eu vou começar, era, no meu planejamento, era a última pergunta da entrevista até, estava comentando com a vereadora nos bastidores. Mas vamos prestigiar aqui a nossa audiência, né? O Daniel Machado faz a seguinte pergunta para a vereadora. Pergunte para a Márcia Tasquete o motivo dela falar que defende o servidor público e votar por um aumento de 2% para os mesmos. Só contextualizando, antes de passar a palavra para a vereadora, há cerca de três semanas, salvo engano, o projeto de lei foi colocado para a deliberação dos parlamentares e aprovado por 21 a 7, e um desses votos foi da vereadora. Então, vereadora, por que a senhora foi a favor desse reajuste de 2%? O que que acontece? Todo ano de eleição, vem um projeto nesse sentido, e aí começa aquela utilização do funcionário público numa massa de manobra. Eu entendo, claro, a massa de manobra. O ano passado, nós discutimos muito a respeito disso, e o sindicato disse o seguinte, nós vamos propor um acordo para que tenha um reajuste bom, e eu sempre, sempre estarei do lado do funcionário público, do trabalhador, porque eu acho que o trabalhador, ele tem sim que receber os melhores reajustes, porém, nós temos um teto de gasto, que nós não podemos deixar de falar do teto de gasto, até porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que inclusive aquele que vota fora disso pode responder até com o próprio patrimônio, o vereador hoje ele responde com o próprio patrimônio, então nós temos que deixar isso muito claro. E eu, como advogada, eu estudo muito um projeto antes de votar, nunca votei contra um ou contra o outro, eu voto de acordo com o que eu acredito. E fora o teto, que a gente sabe que não tinha teto para maior reajuste, nós temos uma outra situação que foi muito falado lá, não, Márcia, vota, me chamaram, o pessoal do sindicato, o pessoal que estava ali fazendo aquele movimento, Márcia, vota, é preferível ficar com 0% do que com 2%. Veja, eu sou uma mulher muito inteligente, na minha cabeça não tem como 0% ser maior do que 2%. Então, qual foi a proposta que eu fiz para os servidores? Eu falei, olha, eu vou para a rua com vocês como já fui, porque eu já fiz greve, já fiz tudo com eles e faço e continuo fazendo. Só que eu faço tudo isso com vocês com 2% no bolso. Nós recebemos esses 2% de reajuste, vocês não se conformam só com os 2% de reajuste, e nós vamos pleitear mais, nós vamos cobrar mais, vamos fazer protestos, se tiver que fazer, porque não tem problema algum eu fazer, vou para a porta da prefeitura, como já fui várias vezes, porém, com 2% no bolso, porque eu sou uma mulher inteligente e eu sei que 0% é menor do que 2%. E aí, o sindicato que está ali fazendo, o que está acontecendo muito ali é a briga de poder, Daniel. É a briga de poder de esquerda contra direita, e eu, eu não vou entrar nessa, eu não vou ser massa de manobra. Eu entendo que 2%, para lutar por 2%, é com mais 2% ou 3%, é muito melhor do que você começar do zero. Então, 0% eu não votaria, e foi por isso que eu não vi outra saída a não ser isso, votar sim 2%, que era melhor do que zero. Uma pergunta que eu faço para a senhora, a senhora busca a reeleição, claro, né? Claro, vou participar aí de uma pré-campanha já já. Exatamente. E esse é um ano de eleição, como a senhora disse corretamente no começo da sua última resposta. A senhora expôs aqui os motivos pelos quais votou a favor, mas eu pergunto para a senhora, houve uma mobilização forte da categoria. A senhora teme algum tipo de desgaste por ter votado a favor? Nenhum. Nenhum? Nenhum, e de verdade, eu não vi essa mobilização. Até porque quando a gente chama, que nem eu chamei para uma mobilização, eu disse, pega os 2%, eu sou uma advogada. Quando a pessoa chega no meu escritório e fala, olha, no meu termo de rescisão está mil reais, mas eu tenho direito a nove. Eu falo o quê para o meu cliente? Vai lá, receba mil, e nós vamos cobrar a diferença. Pensa, isso é algo que é muito simples de raciocínio. Então, foi isso que eu propus. Quando eu fiz essa proposta para o servidor, o servidor nem olhou na minha cara. Não, nós vamos fazer o que o sindicato quer. Então, o que eu percebi, aqueles que estavam ali naquela hora, deixando claro que não é a maioria, até porque eu recebo muita ligação, tem muito servidor que a gente se fala praticamente todo dia, e que gosta de mim, eu também gosto deles. Então, a gente tem uma ligação muito boa, e eles sabem o quanto eu já lutei, o quanto eu luto pelo servidor, por todos os trabalhadores. E aquela coisa, eu não vi essa mobilização, a não ser de oposição esquerda e direita. Esquerda e direita. Eu não vi essa mobilização, de verdade. 18h58, não se esqueça, a partir das 19h, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para as nossas redes sociais para dar seguimento aqui à nossa entrevista com a vereadora Marcia Tasquete, muitos assuntos ainda para tratar com ela. E se você estiver gostando dessa entrevista e já está nos acompanhando pelas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Isso ajuda muito na divulgação do radar de notícias. Vereadora, vamos falar sobre saúde, que é uma das principais bandeiras da senhora. Para quem não sabe, a vereadora é ativista da área da saúde há mais de 10 anos, é uma das principais bandeiras do mandato dela. Quero começar falando sobre a questão das tendas que está umbilicalmente ligada ao assunto da Dengue. A senhora foi autora do pedido para a instalação das tendas. Há quem concorde, há quem discorde, mas o fato é que as tendas foram instaladas. Eu faço uma pergunta que pode parecer genérica para a senhora, mas que é a seguinte. Por que o pedido da senhora para a instalação das tendas nesse momento em que a cidade de Guarulhos vive esse caos no enfrentamento à Dengue? Então, é muito boa a sua pergunta. Não é genérica, não. Ela é bem pontual. Nós temos que deixar claro uma coisa. Eu sou a vereadora que fiscaliza todos os dias a saúde pública, os equipamentos de saúde. A UPA Paulista não tem a mínima condição de atender mil pessoas por dia. Não tem estrutura física para isso. E eu fazendo fiscalização, tanto na UPA Paulista como na Policlínica, que a situação saiu até polícia, teve briga, teve, sabe, agressão por conta da demora que estava demorando em torno de 11, 12 horas para ser atendido. O laboratório, a FIP, demorando o dobro para mandar os exames para poder comprovar se está, se não está. Então, tinha o retorno. Então, o que eu fiz? Eu, analisando tudo isso muito, muito milimetricamente, eu fiz um pedido que fosse instalado uma tecnologia. Se não fosse a tenda, eu nunca digo assim, tenda. Eu quero que instale uma tecnologia. Ou abra-se, abre um espaço que vai atender só a dengue, porque tem outras doenças, né? Hoje nós estamos vivendo não só a dengue, nós estamos vivendo um surto no HMCA, por exemplo, de bronquiolite. Nós tivemos hoje até morte de criança por conta da bronquiolite. Então, nós temos uma estrutura que não é uma estrutura grande. Está fazendo um hospital da criança, mas ainda não temos. Então, nós temos que lutar, que lidar aqui com o que nós temos na mão. E com o que nós temos na mão, essa população estava, era criança com 39 de febre, vomitando naquela rampa, esperando o atendimento. E muitas outras coisas acontecendo. O que eu fiz? Eu fiz um pedido para a Secretaria de Saúde que instalasse tendas ou algo parecido que fosse direcionado para o atendimento da dengue. A princípio, falaram que não ia instalar, porque não tinham condições, não tinha a mínima condição para poder instalar, por conta de verba e etc. Eu insisti muito, eu fiz alguns vídeos, eu bati mesmo, briguei mesmo, porque eu acho que a população, a gente não tem que fazer economia para a população, a população é dona do dinheiro público. Então, eu discuti muito essa questão, pedi reunião com o governo, eu sou oposição, e eu quero deixar sempre isso muito claro, porque eu não nego isso para ninguém, porém, eu sempre fui uma oposição responsável. O prefeito tem que ser respeitado pela autoridade que é, e eu tenho que ser respeitada pela autoridade que eu sou. Então, todas as vezes que eu pedi para falar com o prefeito, abriu a agenda e me ouviu. E dessa vez, eu deixei bem claro, eu falei, olha, eu não tenho outra saída, a população é a minha missão, é a minha prioridade, ou vai ter uma forma diferenciada, ou eu, infelizmente, eu vou tomar providências nessa questão. E fizeram lá uma reunião, pediram reunião entre um, entre outro, fizeram lá um, eu acredito que um aperto aqui, um aperto ali, porque pelo que eu entendi foi isso, e fizeram quatro tendas, que é exatamente onde eu pedi, nas quatro regiões da cidade. Hoje nós temos na UPA Paulista, nós temos na Policlínica Paravente, UPA Cumbique e UPA São João. Ou seja, nos lugares que eu estava recebendo mais denúncias, de falta de atendimento, da situação do jeito que estava. E aproveitando um gancho aqui, nós temos uma outra situação, principalmente na UPA Paulista, que se não tivesse feito isso, eu não sei nem o que teria acontecido. Por quê? Nós temos três consultórios, que é um consultório pequeno, que eles não reconhecem como consultório, mas eu reconheço, e mais dois consultórios, ou seja, três consultórios. Dentro desses três consultórios, nós temos cinco médicos na escala, e só dois trabalhando. Ou seja, a cada dia mais a população sofrendo. E esses funcionários são funcionários públicos, não são funcionários de UESP, porque a UPA Paulista, ela está administrada pela administração direta. Então, não é UESP. O que aconteceu? Quando eu... Depois, quando o prefeito entendeu que havia necessidade, foi lá, fez fiscalização, foi pessoalmente ver, nós até conversamos, ele me ligou, e a conversa foi a seguinte, eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer, porque eu realmente vi a necessidade. Aí você vai falar que não houve a... que não houve aquela vontade de fazer? Houve a vontade de fazer. Aí, hoje está feito, graças a Deus, nas quatro regiões, e melhorou muito o fluxo. Se você fizer um vídeo, eu tenho vídeo, inclusive, na minha rede social, se você ver vídeo, tanto na UPA Cumbica, na UPA São João, como na UPA Paulista, e também na Policlínica, é uma honra muito grande para essa vereadora ver que essa vereadora acertou, porque quem tem prioridade é a população, não é o jogo de poder, é a população. Se a senhora me permite uma provocação ainda sobre esse assunto, as tendas, elas, de fato, elas ajudam, como que eu posso dizer, na ponta da linha, ali naquela última etapa da pessoa que está com sintoma de dengue, que às vezes já está com dengue, e entre outros sintomas. Agora, a senhora se definiu, nessa última resposta, como uma vereadora de oposição responsável. Sim, sempre. Como uma vereadora que faz oposição responsável, eu pergunto para a senhora, a prefeitura não falhou numa etapa anterior de prevenção, de ações para focos de dengue, água parada, não está faltando uma ação mais combativa da prefeitura antes da etapa em que os postos de saúde, os hospitais, ficam extremamente lotados? Olha, eu vou dizer uma coisa, a zoonose sempre funcionou bem, a secretaria em si, a vigilância sanitária sempre funcionou bem, assim, a gente liga, eles são muito prestativos, eu falo bastante com a Valesca lá, que é funcionária pública, e são prestativos. O problema é que, infelizmente, eu tenho feito, inclusive, vídeos de conscientização, e a gente não pode deixar de falar disso, porque, infelizmente, as pessoas continuam jogando pneu dentro do córrego, as pessoas continuam jogando um entulho nos rios, tem dificuldade para fazer uma varredura, que eu acho que tinha que fazer uma varredura? Tem, e eu vivo cobrando isso, eu bato boca, porém, a realidade é uma só, acaba de limpar, nós estamos vivendo um período de muito calor, então, os matos crescem de forma horrorosa, porque tem 15 dias que foi limpo a transguarulhense, se você olhar lá o mato, parece que faz dois meses, a situação está muito, muito, então, quando você está indo na transguarulhense, limpando, quando você chega no topo, lá embaixo já está cheio de novo, então, a cidade é muito grande, está sendo limpa, mas ainda precisa melhorar, sim, eu concordo, venho cobrando muito isso, precisa melhorar essa questão da limpeza, da roçagem, mas que estão fazendo, estão fazendo, porém, é aquela coisa, a população tem que também se antenar, a população tem que entender que o vizinho dela, às vezes, deixa, eu fui numa casa, me chamaram numa casa, vou dar um, bem rápido, e a pessoa com certeza deve estar assistindo, vai saber o que eu estou falando, olha, porque fulano pegou dengue e tal, eu cheguei na casa, eu fui olhar a casa, eu olhei a casa, atrás da máquina de lavar tinha um balde, que parecia que tinha mais de três semanas, veja, não tem como que eu vereadora ou a administração pública entre toda hora na sua casa para determinar como você vai fazer, o que tem que ser feito é conscientização, eu acredito que o governo esteja falhando, podia ter mais palestras nesse sentido, podia aproveitar as escolas para fazer palestras, então o governo falha, eu acredito que nesse sentido, e devia ter sim e a gente tem que continuar cobrando. Vereadora, ainda falando sobre o dia a dia da Câmara, na segunda-feira, na verdade foi na terça-feira depois da sessão, nós publicamos uma nota aqui na nossa coluna, inclusive se você quiser saber notícias em primeira mão dos bastidores da Câmara, mande uma mensagem para esse número que aparece na sua tela aí, 99507-6900, nós fizemos uma apuração, uma nota que nós publicamos que alguns vereadores estariam ali um pouco contrariados com o que eles chamaram, que eles descreveram para a nossa reportagem, de encerramentos súbitos de algumas sessões, e aí fizeram ali, passaram o seu posicionamento, eu procurei o presidente Tiziano, ele falou, olha, não tem nada de encerramento súbito, eu tento sempre ouvir os colegas, os vereadores, etc e tal. Na sessão de quarta-feira, o vereador-geral do Celestino utilizou a tribuna e ele não citou o radar de notícias, mas coincidência ou não, era sobre o mesmo assunto que nós publicamos. Ele pediu ao presidente Tiziano que consultasse os vereadores antes de encerrar algumas sessões. Pergunto para a senhora, esses encerramentos de sessão têm incomodado a senhora, o que a senhora pensa disso, considerando, por exemplo, estamos num ano de eleição em que o calendário legislativo fica um pouco mais apertado por tudo que a gente já sabe. Como que a senhora tem avaliado isso? Já não é a primeira vez que nós temos sessões curtas no Legislativo Guarulhense. É, eu como vereadora, eu sempre me policiei nesse quesito. O horário da Câmara é às 14 horas, eu chego geralmente meia hora antes para estar dando uma estudada em projeto e tal. Eu não falto, nunca faltei, quer dizer, para não dizer que eu nunca faltei, uma vez eu fui a Brasília no Ministério da Saúde e justifiquei a minha ausência. Mas eu não falto de maneira alguma. Então, o que eu vejo é assim, tem, como às vezes tem assuntos cansativos e você mesmo falou, sabe, aquela briga de poder, sobe o vereador lá que não fala nada para ajudar a população e o tempo todo atacando coisas que não tem muito a ver. Então, mas ele se destacou dizendo que agora ele é oposição, que não era, né? Votou tudo que ele tinha que votar com o governo, ficou ajoelhado para o governo um tempão, eu nunca ajoelhei para o governo, sempre votei do jeito que eu quis, mas esse vereador ele vota tudo do jeito que ele entende que deve votar, agora, mas antes ele votava tudo que o prefeito mandava. E agora ele quer atacar o prefeito o tempo todo e não deixa aquela sessão fluir, a sessão não flui. E nós precisamos aprovar projetos, tem tantas coisas e eu acho que nesse momento o vereador corre, aproveita que aquela situação ali está insustentável, porque de verdade, eu como vereadora tem dia que eu tenho vontade de sumir dali, até porque o meu trabalho não está dentro da Câmara, eu tenho muito trabalho na rua, junto com a população, dentro de equipamentos de saúde que me chamam e etc. Aí quando a gente vê aquelas discussões infundadas, que não vai levar ninguém a lugar nenhum e que não é nada favorável à população, aí a pessoa se desencanta, um vai tomar café, outro vai no banheiro, e aí acho que em alguns momentos o Tiziano observa que não tem coro e acaba com a sessão. Eu entendo que não deve ser acabada, a sessão tem que permanecer e os vereadores têm que se reunir, inclusive eu já fiz essa proposta lá de chamar, porque ninguém é criança lá, chamar todos os vereadores assim como nós já fizemos de outras vezes e falar, olha, nós precisamos que a sessão ande, aqui nós temos projetos, requerimentos e ofícios para encaminhar aqui, indicações para encaminhar, que é favorável à população e ao desenvolvimento da cidade. Vamos parar com essa coisa de ficar tacando um ao outro, está ficando feio já, eu acho que a população merece uma Câmara mais presente, uma Câmara mais inteligente. E isso está incomodando muitos vereadores e eu acho que é isso que dispersa. Mas no geral a senhora avalia a gestão do presidente Ticiano à frente da casa como positiva? Eu sempre vi de forma positiva, eu tenho uma afinidade boa com o Ticiano, ele realmente conversa muito com a gente, ouve o que está acontecendo, mas infelizmente está difícil, eu acho que ele também deve estar passando por situação complicada, porque você vê o tempo todo um vereador ou outro chamar atenção só para brigar por poder e não trazer nada de positivo para a cidade gera um monte de dispersão, de chateação, de decepção. Eu mesma que sou vereadora de primeiro mandato, estou assim, eu achei que o trabalho lá seria mais produtivo e infelizmente quando a gente vê vereadores dessa forma dá vergonha e não dá nem vontade de ficar lá. Essa é a realidade. Está dado o recado da vereadora, é absolutamente compreensível que num ano de eleição o debate eleitoral acabe entrando para dentro do parlamento guarulhense, mas a gente não pode deixar que a disputa eleitoral que ainda só será no segundo semestre paralise os trabalhos às votações de projetos importantes da segunda maior cidade do estado de São Paulo. Vereadora, caminhando para a parte final da nossa entrevista, outra bandeira bastante conhecida do mandato da senhora é a defesa da mulher e para falar desse assunto eu queria tocar num aspecto específico. Nós temos apenas sete vereadoras no universo de 34 e pelo nosso levantamento nunca a Câmara Municipal foi presidida por uma mulher. Sendo que é importante destacar que a maioria da população brasileira é mulher. As mulheres são maioria da população brasileira. Por que a senhora acha que falta representatividade feminina? Não vou perguntar a nível nacional, mas aqui para o nosso ambiente de Guarulhos. Por que a representatividade? Olha só quem está na audiência aí. Acho que ele ouviu a resposta da senhora vereador Leandro Dourado acompanhando a nossa quer mandar algum recado para ele vereadora? De jeito nenhum não me represento. Então seguiremos aqui com a pergunta que eu estava fazendo. Como fazer para que tenha maior representatividade feminina na Câmara de Guarulhos? O que falta na opinião da senhora? na verdade até nas reuniões que a gente faz que a gente convida mulheres a gente acaba vendo um número muito muito inferior de mulheres que chegam até a gente do que os homens. Os homens eles querem participar mais e as mulheres às vezes ficam um pouco mais afastadas. E nós temos um machismo e isso não dá para negar um machismo enraizado dentro de todos os departamentos. A Câmara é ainda um lugar que o machismo impera. Eu digo eu como vereadora muitas vezes eu me envolvo na conversa e falo aqui é um clube do Bolinha mas eu vou entrar e eu entro. E tem mulheres que preferem não entrar porque não querem passar por aquele embate e tal. Então eu acredito muito que nós temos que ter palestras que chamem a mulher para a vida pública para a política para discutir creche discutir outras políticas públicas e infelizmente os partidos políticos da nossa cidade eu ainda não vi nenhum fazer esse tipo de discussão na cidade. Eu pretendo inclusive foi bom você falar desse assunto eu estou como presidente do PRTB mulher e eu tenho certeza que lá eu vou ter uma autonomia porque eu vou tentar fazer algumas palestras com mulheres agora já depois vou continuar nós vamos convidar médicas nós vamos convidar mulheres que é da política vereadoras vamos convidar deputadas para vir e tentar buscar mostrar para a população feminina o quanto é importante a discussão feminina nas câmaras o quanto é importante hoje nós temos uma vice-presidente na câmara que é a vereadora Karina Soltur que aliás quando ela assume como presidente ela desenvolve um trabalho muito bom porque ela tem uma oratória muito boa é uma mulher inteligente é uma mulher que sabe se colocar naquela situação e isso é muito importante então eu acredito que a união é a primeira vez que a câmara faz um número tão grande de mulheres com sete só sete mas foi o maior número então eu com essa união de realmente trazer mais mulheres para a política eu acredito que vai iniciar um trabalho aqui na cidade pelo menos porque é muito difícil mesmo até nas reuniões para a gente chamar a atenção da mulher para ela falar a senhora acha que é possível nessa eleição aumentar para pelo menos um terço de cadeiras ocupadas por mulheres ou o cenário ainda é adverso olha eu acho que o cenário ainda é adverso infelizmente eu te falo isso mas nós vamos começar um trabalho inclusive no PRTB nós vamos começar um trabalho com mulheres vamos fazer palestras vamos fazer ações que mobilizem as mulheres e eu acredito que é um trabalho de formiguinha mas ele vai começar a acontecer nessa cidade e eu ainda não vi isso em partido nenhum e quero ser a pessoa que vai impulsionar esse tipo de trabalho na cidade é importante esse tipo de iniciativa antes tarde do que mais tarde já diria o outro vereadora vereadora olha 19 e 17 eu queria agradecer a senhora pela entrevista mas antes da gente encerrar a senhora fique à vontade para as considerações finais para mandar o recado da senhora caso tenha algum assunto que a senhora gostaria de abordar que as minhas perguntas não permitiram fique à vontade para a senhora mandar um último recado para a nossa audiência olha nós estamos com um entrevistador aqui que mandou muito bem perguntou não combinou nada mas perguntou exatamente o que acontece na cidade então eu quero te parabenizar pela entrevista você me surpreendeu a gente só estava acostumado aqui com o Guto e com o Pedro que faz muita falta então você você me surpreendeu parabéns amei ser entrevistada por você e quero aproveitar e aqui agradecer a Deus pela minha vida pela vida de todos vocês pela vida das pessoas que fazem esse radar ser tão bom e peço ainda que vocês compartilhem o máximo essa entrevista porque informação ela tem que ser repassada então é isso o radar está de parabéns essa população que nos assiste também que Deus nos abençoe e muito obrigada pela audiência Bom, eu agradeço a vereadora pelos elogios dizer a você que nos acompanha que é um desafio estar aqui na posição que eu estou mas é também uma honra poder contribuir de alguma forma com o meu jeito de fazer jornalismo profissional e levar adiante o legado desse programa que tem quase quatro décadas de existência é muito desafiador estar aqui nessa posição mas também tem sido muito satisfatório poder estar aqui entrevistando as principais figuras públicas da cidade e eu deixo aqui registrado para a nossa audiência o meu compromisso em tentar fazer o melhor jornalismo possível para a cidade de Guarulhos essa é a profissão que eu escolhi para mim é uma profissão que eu exerço com muito amor com muito entusiasmo então eu agradeço a vereadora pelos elogios aproveitando também que ela pediu para você compartilhar não esqueça ajude o radar de notícias no YouTube chegar o quanto antes aos 4 mil inscritos não custa nada você que está assistindo essa entrevista veja se você está logado se inscreva ative o sininho deixe o seu like quanto mais likes mais o YouTube entende que esse programa é bom e leva essa entrevista os nossos conteúdos para as outras pessoas não custa nada é de graça e você ajuda a compartilhar o jornalismo feito aqui diariamente com muito trabalho e muita dedicação tá certo? eu agradeço mais uma vez a senhora pela entrevista dizer para a senhora que as portas do radar de notícias estão abertas volte sempre e boa sorte na sequência do dia a dia do Legislativo e também quando a campanha começar de fato boa sorte para a senhora volte sempre muito obrigada é isso aí gente bom ponto final na edição de hoje do radar de notícias às 19h20 agradeço a você que nos acompanhou ao longo dessa semana estaremos de volta na segunda-feira com a participação do jornalista político mais bem informado da cidade de Guarulhos ele o sempre afiado Rabi Kalil fiquem todos com Deus uma boa noite e até a próxima e até a próxima